Só vem... Começando mais um só vem podcast, rapaziada, boa noite Desculpa a demora, eu tinha um pequeno problema técnico aqui Simplesmente desligaram nossa energia A verdade é essa, eu tive que esperar o magnata do Bitcoin chegar Pra fazer o Pix e religar nossa energia A verdade é essa Muito boa noite, você que tá aqui Tá aí de vacilo, não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no canal Hoje o modo de pergunta vai ser diferente, né? O QR Code vai aparecer na tela já já pra vocês mandarem a sua pergunta Certo? Mas ainda se inscreva no canal, tá? Que é muito importante pra gente, o YouTube poder divulgar essa live o máximo possível Compartilha essa live também Que é pra sua rapaziada aí, dos seus grupos Da galera que gosta do nosso convidado Certo? Vai no nosso Instagram Arroba só vem pdc Certo? E vai lá, segue a gente Queremos chegar a 12 mil seguidores E eu preciso muito de vocês, tá bom? Vai no nosso canal de costas também Se inscreve no nosso canal de corte Porque logo em breve Terá pedaços dessa conversa aqui Lá E você vai poder assistir lá Os pedaços Tá bom? Eu sou o Léo Lima Hoje vamos trocar a ideia aqui com Renato Três oitão Isso é E aí, meu irmão? Como é que tá? Rapaz, tô cansado com uma porra Tá cansado, meu irmão? Esse mês foi muito duro Teve sete dias que eu gravei mais de dez horas por dia lá em São Paulo Aí depois eu passei menos de 48 horas aqui E plantão, né? E saí do plantão sem dormir direito hoje Mas tô me recuperando Tô low energy ainda Tô depletado, né? Mas dá pra trocar uma ideia aqui? Não, falar tá de boa, né? Porra, mas tô sem dormir, tá foda Tô cansado pra caralho Mas ainda assim, obrigado por vir Minha honra É Só tem Só tem duas coisas que a gente deve fazer nesse planeta, né? A gente tá aqui pra se santificar cada dia mais Pra gente tentar cada vez ser mais santo, né? E pra pregar toda criatura, né? Entendi É isso A última ordem de Jesus foi Vai, pregue toda criatura A gente tem que dizer a verdade, né? A gente tem que tentar acordar as pessoas Muitas pessoas não sabem que não vão aposentar Muitas pessoas não sabem que o INSS é pirâmide Que a renda fixa, a perda fixa, a perda variável que se vende aí é pirâmide Muitas pessoas acham que vão aposentar Muitas pessoas não entendem que o dinheiro fiduciário é pirâmide, né? É importante que se diga isso publicamente, né? É, isso é um fato Eu não tenho essa esperança, tá? Só pra deixar claro Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, sim E quando perguntaram a ele quem era ele, ele disse que era quem? Me lembrei Eu sou o caminho A verdade é a vida E ninguém vai ao pai, se não através de mim, né? Exato E o diabo também, no mesmo evangelho, né? É o pai da mentira, né? É o pai da mentira Pois é Deus é a verdade e o diabo é a mentira A rapaziada não vai se aposentar, 381 De quem é a culpa? É Não adianta botar a culpa nas mulheres, né? Você não pode culpar as crianças Normalmente os adultos é que são responsáveis pelo comportamento das crianças, né? Geralmente são os homens mesmo, são os manginas, os merdas, né? Você não viu, pô? Eu não fui no podcast lá dos masculinistas Aí eu tava conversando com um cara Que eu morei com uma mulher Que o brother Que não tinha mais clítoris, né? Que cortaram o clítoris da mulher Que era castrada Aí o cara perguntou E vem cá, velho Se Se o homem trair a mulher É correto ela cortar o pênis do cara? Eu disse É Bicho Que mentalidade é essa? É uma relação de igualdade? Uma mulher trair o marido O marido trair a mulher São coisas iguais, equivalentes? A traição da mulher Pode fazer você criar um filho durante 20 anos Que você não sabe que não é seu? Uma mulher de uma traição de homem Faz essa diferença? Hein? Dá o mesmo prejuízo É a mesma preculosidade É o mesmo dano moral A mulher e o cara trair? É igual? Não É o homem que vai carregar o nome da mulher? É isso Isso no ambiente masculinista, né? Você imagina no ambiente Que o cara realmente tá por fora dos temas masculinistas, né? Você tá falando dos caras do fisiculturismo? Não, pô Eu não fiz um headcast lá Ah, um headcast Isso O cara me perguntou Vem cá Você acha que o correto é o É quando O que a gente tava conversando, né? Que tem um debate, né? Inclusive tem um baiano Que tem milhões de seguidores Você já ouviu falar Num cara chamado Rafael Neri Rafael Neri Inclusive tento trazer ele aqui Tem uns três meses e não consigo Um cara retado Um cara que tá bombando aí Com o negócio de Milionário com o negócio de Com o meu nome É Vem cá O serviço que ele vende Aconselhamento de casal Vale a pena o cara gastar Três, quatro, cinco mil reais Pra mulher dele começar a se comportar Aí começa a não valer a pena Você precisa gastar isso tudo? Rapaz, pra você ter uma mulher Mãe de seus filhos Pra não deixar de fazer merda E passar a ser De honrar e obedecer É barato, cinco mil reais? Mas eu falei barato? É Eu tô dizendo Vale a pena pagar um dinheiro desse Ou não vale? Então vale Não sei É melhor ser corno? É melhor ter uma mãe puta Dos seus filhos? Mas assim Basicamente É John, não é isso? Como é? É Paul Paul? Foi mal Errou Errou o integrante Errou o integrante Errou o integrante Mas assim Pô, bicho O cara acha assim Com o pau Pra não ser corno caro Não, pô Não é isso Pra os filhos Não ser criados por puta Mas isso é 100% de certeza? Não, se o cara resolver É barato ou não é? Acaba sendo barato Foi o que eu perguntei no início Olha, se o cara Realmente você gastar Três, quatro mil Com o cara E o cara resolver É barato pra caralho Ou não é? É É Sai barato Mas por exemplo Quanto é um divórcio Ele mesmo que não seja Litigioso Quanto é um divórcio Consensual Quanto é que custa isso? Mas deve ser caro Com um advogado Fora o prejuízo Se você tiver filho Na jogada Se você não tiver filho Com a mulher Você manda o caralho Agora se você tiver filho Com a mulher É de boa? Não Pois é, horrível Não é, velho? Ou não? É uma merda Pois é E quando você Quando você Que você termina com a mulher A mulher diz que Que você quebrou ela no pau Pois é E não aconteceu É, graças a geral A maioria das denúncias De estupro é mentira Os maiores agressores É provado estatisticamente Não só no Brasil Mundialmente As maiores agressoras As maiores agressoras Domésticas São mulheres Os casais que tem mais agressão doméstica É lésbica Que são duas mulheres Agora Eu tava conversando ontem Com uma Com uma Médica odonto Que ela falou assim Você não sabe Quantos benefícios Quantos direitos Os homens tem Eu digo Minha cara Doutora Me diga apenas um direito Que o homem tem Que a mulher não tem Que eu não conheço A gente tem uma sociedade Que eu posso enumerar Pelo menos uns 30 direitos legais Que a mulher tem E o homem não tem O normal na história da humanidade Era o homem Viver mais do que a mulher Sim O primeiro século Que se inverteu Foi o século XX Porque os homens Foram brutalmente sacrificados O Estado Social É uma máquina De tirar 80% dos tributos Dos homens Pra dar 80% dos tributos Às mulheres De proteção Sim A mulher vive 7 anos mais E aposenta 5 anos menos A mulher recebe 80% Dos benefícios sociais Do INSS Pois é Mas você não precisa se preocupar Em ser estuprado Eu digo Doutora Se eu e você Fomos estuprados Aqui agora A senhora perdeu 100 vezes menos Do que eu Você vai mudar A sua auto imagem De quem é você Se você for estuprado Você vai se culpar Porque você não morreu Antes Não se matou Não lutou até a morte Não vai Um menino de 10, 12, 14 anos Ser estuprado É o mesmo prejuízo psicológico Você acha que tem mais estupro De homem ou de mulher Ela é 10 vezes mais de mulher Negativa É 10 vezes mais de homem O problema é que o homem Não dá queixa É subnotificado Na cadeia eles ficam dando queixa Que eles foram estuprados De fato Pois é De fato Cara É uma panorâmica péssima pra gente Como é que muda essa parada Entra governo Sai governo A porra continua desaloprada É São ciclos intergeracionais Tem um livro chamado The Fate of Empires Que são ciclos Que as civilizações tem E o livro clássico Inclusive do Jordan Peterson Que vem aqui no Brasil Recentemente São os arquétipos São ciclos dos arquétipos A gente na nossa vida A gente também passa Pelo ciclo de escravo Pregador, guerreiro E comerciante Todo mundo nasce escravo Um guri pequeno Ele não quer Ter responsabilidade De botar comida na mesa Não merece de nada Ele quer que alguém Cuide dele É isso O guri adolescente Ele não quer guerrear Ele quer pregar Ele quer dizer o que ele acha Tem razão Que tem a solução pro mundo Que não faz a própria cama Aí depois O guri Depois de uma certa idade Começa a ter agressividade Querer resolver na violência Na Tora No Brute Force E com isso consegue Uma vitória E quando você consegue vitória Você consegue dinheiro Quando você começa A acumular muito dinheiro Você passa a ser cada vez Menos amante de risco E quer resolver tudo Com negociação e dinheiro Quando você renuncia Completamente à violência Você volta a ser escravo É Pois é o ciclo A nossa civilização Está nesse ciclo Quem eram os heróis De nossos bisavós Quem eram os heróis De 100 anos atrás Eram grandes estadistas Cientistas Quem eram os heróis De nossos pais De 60 De 70 anos atrás Eram atletas Os atletas eram vagabundos De 100 anos atrás Era uma vergonha 70 anos atrás Você jogava de futebol Joga de futebol Era uma merda Era um vagabundo Um cara que nunca ia conseguir Nada de valor na vida Hoje em dia Há 20, 30 anos Já era um pica das galáxias Hoje em dia É o herói É a escória da sociedade É vagabundo Bandido Travesti Transexual Sodomita Essas coisas aí Defensor de tudo Que não presta Você chega pra maioria Dos guris Na escola pública Pergunta o que ele quer ser Ele vai dizer youtuber Não mudou agora O PT não mudou O material Tem vários guris aí Dizendo que já mudou Na escola Não tem mais aula de história Geografia, química Agora é aula do que está rolando Em dias digitais Está tendo aula De quem está no hype Não tem mais conteúdo Obrigatório No colégio de áudio De química, física E É matemática, português O resto é É conteúdo Que a escola pode chegar E botar atualidades E ficar botando aula De o que está passando Na internet Para militância política Você não viu que a BIM A Agência Brasileira De Inteligência Meteu um podcast Recentemente Você vai no conteúdo Do podcast É 100% sectarismo Militância sectária É um negócio Tipo assim É um negócio Que você está vendo Que é totalmente ideológico O que elas estão dizendo ali Uma coisa mais neutra Que devia existir Que era um órgão De inteligência Para gerar relatório E conhecimento Você está vendo ali Que é 100% Inclusive teve vários Os caras da minha turma Charles Darwin Bruno Moura Uma galera que era comunista O cara estava 20 anos Na faculdade Trabalhando para partido político O que foram fazer Esse concurso da BIM Deve ter influenciado Isso aí bastante Essa galera Você se formou em Salvador Fiz faculdade aqui Fiz faculdade na Uneb Aqui na Estrada das Barreiras E faculdade na Federal da Bahia Como era a UFBA Naquela época Como foi estudar naquela época Eu fui aluno de professores Eu fui aluno de professores Que são da Silent Generation Que é da geração anterior Os Baby Moors Eu fui aluno de Calmon de Passos Eu fui aluno de Washington Luiz da Trindade Eu fui aluno de Edivaldo Edivaldo Boaventura Você não pode comparar Um cara desse Que no início da década de 60 Era um Como é que chama? Os caras tinham feito Feito todo o caminho De economia política Com esses caras De hoje em dia Pelo amor de Deus De cor é lindo Você não tem como comparar Rapaz Eu não sei se o professor Edivaldo Brito ainda é vivo Eu fui aluno dele também Mas Tipo se você comparar Um Silent Generation Com um Boomer como ele Existe uma diferença pequena Rapaz Você vai comparar a categoria Você vê como O professor Edivaldo Brito Se porta Como o vocabulário dele A roupa dele Com qualquer um desses caras Que hoje em dia dão aula Parecendo um sacerzeiro Não tem comparação A decadência dos últimos 20 anos A decadência da faculdade De quando eu entrei No século passado Pra agora É um negócio Sem precedentes Isso é total Ideologia É a universidade Hoje em dia A universidade federal Hoje em dia É um antro De concursos fraudados E é um antro De militância política De tudo que não presta É um antro satânico Hoje Eu teria vergonha Já há muitas décadas Cada vez mais Só que antes Não era completamente Hoje em dia é integral A maioria das pessoas Sabe quem vai passar Em qualquer concurso antes Quem é que não sabe disso Qualquer pessoa Que conheça Quem tá na banca Sabe quem vai passar Quem é que não sabe disso Você acha que Esses concursos de juiz De negócio Você não viu que a chefe Da seleção da MPF Era aquela mulher Que foi flagrada lá Ensinando os black bloc A cometer crime Você acha que Esses caras aí O Mensalão e o Petrolão Não foram golpes de estado Eles não fraudaram A indicação de Ministro do Supremo De lei de tudo Acabou Não tem mais legalidade Não tem mano Tá tudo escrachado aí Só não vem quem quer É isso? Não Não tem mais legalidade